Fato, todo ouvido pode ser treinado, todo ouvido, toda pessoa pode treinar o seu ouvido, da mesma forma que pode estragar, endurecer o ouvido, se tocar errado, tocar com o instrumento desafinado, tocar mudando na hora errada, lembra da música em formato linguiça, baixa a música, os acordes estão errados, aí você faz aquela bagunça na tua mente, aí você grava o que é errado também, nosso cérebro é um gravador, a gente pode ser, a gente pode criar nossa personalidade na nossa vida, mas a personalidade musical, entendendo de fato como que é possível treinar o ouvido, a maioria das vezes a gente está estudando conteúdo errado, tudo errado, de trás para frente, o instrumento está ruim, sabe, há vários fatores que a gente não tem esse ponto cego, eu gosto de falar muito dessa clareza, porque de fato qualquer pessoa pode evoluir 3 anos em 3 meses, como que eu sei disso? 4 mil alunos online há 27 anos dando aula, eu vejo isso acontecendo direto, e é fato.